O Ministério Público do Estado do Pará continua investigando o assassinato da senhora Arlene. Foram ouvidas algumas testemunhas que comprovam que a acusada que estava com a arma do crime, o que já havia sido provado pelo circuito interno de TV e também pelas perícias que foram feitas no corpo da vítima. Também o Ministério Público conseguiu o terceiro depoimento do acusado à Polícia Civil, onde ele confessa com detalhes como aconteceu o crime naquela noite. Ele alega que estava no quarto, que viu a irmã com marcas de sangue e logo em seguida constatou que a mãe tinha sido assassinada. Pegou a faca e foi atrás da irmã para tentar matá-la. O Ministério Público aguarda o cumprimento de diligências e está investigando novas provas da autoria e materialidade do fato.